Então faz-lhes um manguito, mano, não sejas otário. Menezes contra Moreira, Cardoso contra Pizarro, o Porto farta-se às vezes, Santos com pés de barro. É tempo de rir do Rui que nos saiu tão ruim e de impedir outro Rui quando este chegar ao fim. Santa Troika, grande cabra, que tens três para te apoiar, o povo chama-te ladra, também te vamos virar. É da nossa indignação que alternativas se tecem. Não é desabstenção, os abutres agradecem. Ocupa a tua cidade e dentro dela os curetos. Com os B3 e a Capicua, queremos um Porto sem gueto. Companheiros da campanha, que grande a nossa fogueira. O coração é boa lenha, se a razão for milagreira. Conta-nos hoje a sondagem que é possível eleger. Agora depende de ti. E então, o que vais fazer? Virar o Porto ao contrário não é slogan balofo. Cidade sai do armário, que cá dentro cheira a mofo. Cidade sai do armário, que cá dentro cheira a mofo. Cidade sai do armário, que cá dentro cheira a mofo. Cidade sai do armário, que cá dentro cheira a mofo. Obrigado. 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 Obrigado.